A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência superior e bancada hoje A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência superior e bancada hoje A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência superior e bancada hoje A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência superior e bancada hoje A pressão, a qualidade e a energia da melhor potência superior e bancada hoje Bancadão GD só! A sequência número 1 de Teresina A maior estrutura reggae do Piauí Bancadão GD só!